Música E ae pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do FormigaCraft Agora então vamos fazer a nossa estanta de livros Pegar aqui uma espada Já veio um esqueleto e me matou no último vídeo Enquanto a gente esperava as canas de açúcar nascer É isso, bate com a espada Aí acaba com tudo Vamos fazer o seguinte Já que a gente não vai precisar usar Eu tenho carvão? Ah, eu tenho carvão então Então deixa quieto Mas vamos deixar então mais um pouquinho de coisinha a fazer De coisinha a fazer De deixar fazer Deixar fazer Carvão Charcoal quer dizer, carvão vegetal Porque a gente vai precisar Mais a frente Sempre precisa, né? Deixei nosso bol, não era isso que eu queria pegar Então Vamos primeiramente pegar aqui Acho que três madeiras É o suficiente Cadê aquele outro livro? Livro, beleza Então a gente chega aqui Faz madeira refinada Aí a gente coloca assim Queria que seja assim que faça As folhas de papel Aí coloca as folhas de papel assim Pega o livro Aí coloca o livro assim E coloca a madeira assim Ah é, madeira também em cima Isso eu tinha esquecido Prontinho Nosso objetivo está pronto Agora eu não sei onde que eu coloco ele Para ficar bonitinho Vou colocar ele desse lado Tomara que o Creeper não pá Exploda de novo Exploda novamente Quer dizer, exploda Vamos Para esse vídeo não ficar tão minúsculo assim Para a gente dizer Vamos subir aqui na nossa escada Orgânica A linha ainda não Não subiu Não cresceu e tal E vamos colocar uma iluminação aqui E outra iluminação aqui Mais ou menos para ficar mais Mais claro Essa parte aqui Porque está muito escuro Eu tinha descido ali embaixo Como vocês viram no outro vídeo Para, digamos Para ver se tinha mais Vamos lá novamente Aproveitando que a gente está Tem espada Nananana Quer dizer Nossas espadas estão quase acabando Possivelmente vai ter um monte de esqueleto vivo Não sei porquê Mas os esqueletos parecem que estão adquirindo resistência E não estão morrendo Olha lá Ali deve ter outro spawn de Creeper Em algum outro local desse jogo Que não pode Olha lá Olha lá Ele já está ali Vivinho, bonitinho Vivinho da Silva Vem cá esqueleto Esse esqueleto é maldito Agora ele veio para cá Pegar a espada de coisa Para matar ele logo uma vez Nossa Pronto Por pouco ele não me mata Agora ele me mata Vou ficar aqui Quietinho Mas eu não tenho sangue Para recuperar É galera É galera É galera É pessoal Ferrou Mas ainda bem que aqui tem tipo Essa minha escadinha aqui de De saída Mas para que eu venho para cá? Para que eu venho para cá? Eu creio que tinha alguma coisa para cá Mas não tem Vixe Maria Está ficando mais difícil Agora eu não lembro Para onde é que sai Tá, eu acho que é para cá Vamos, vamos embora Vamos, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos E a gente desce aqui Isso Aí encontramos O nosso local de fuga Outro ponto de fuga Realmente aqui Está virando um labirinto mesmo Está virando um caminho de formigueiro Aqui tem um spawn de De Aranhas Eu pensei que tinha uma aranhona ali Eu ia falar Porreta Agora ferrou Bem que não tinha Aí bonitinho Ah, mas tem esse bichinho chato aqui De novo você bichinho Estou quase destruindo Na spawn dele Mas por enquanto não Então Eu não sei nem como recuperou O meu sangue Vamos lá novamente A gente é teimoso Agora os bichinhos Não estão lá Eu acho que eu já sei Por que que eles não estão morrendo Talvez Talvez seja isso aqui Nossa cara Ele pegou eu Digamos de 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 Respau De lado Como diz o ditado Acabou com a minha Com a minha ferramenta Mas ele não morreu ainda Nossa Tá ficando difícil Ah, vamos lá então Atacar ele Vou logo uma vez Pronto Acabou Com você Tem alguns itens ali Bonitinho Eu acho que deve ter mais bicho Pra cá Não Não tem Isso Pega Pega alguma coisa Beleza Beleza Então vamos lá Rapidamente pegar os itens Olha lá Eles estão caindo e morrendo Agora eles estão morrendo Até agora a pouco Eles não estavam morrendo Então ali é a melhor maneira De se conseguir itens De esqueletos De esqueletons Como eu costumo dizer E de aranha Porque as aranhas vão caindo E aí vão morrendo A gente só tem que vir aqui E pegar os itens Tô ouvindo o barulho De endermar Não é bom O endermar Na realidade Não é bom Então vamos subir aqui Pelo nosso Localzinho Bem seguro Tranquilo Com bastante calma Agora é pra cá Ninguém mais Oh caramba Ninguém mais me pega Não tem canetão Se não já bastasse Os bichos me dando susto Agora minha mãe me dá um susto Abrindo a porta assim De repente Quando eu tô subindo aqui Pronto Quase eu caí lá de cima Quase morro de novo Nossa cara Tudo tá conspirando Contra A série Então é isso pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Antes que eu morra De novo Já tô quase morrendo De fome Não tô aguentando mais Logo logo Não vejo a hora de chegar Ao objetivo Que a gente tem que fazer É As plantações Vamos comer aqui Uma carnezinha de Uma carne de zumbi Vamos fazer mais tochas É Nananana Aqui tem coal Que bom Colocar madeira Fazer stick Isso Joga madeira no chão Aí coloca a madeira Faz isso daqui E faz Oito Oito tocha Oito não Vou fazer doze Tocha Eu creio que seja O suficiente Para nossas próximas aventuras E tal Então pessoal Esse foi mais um vídeo Do Minecraft Do formiga craft Na realidade Espero que vocês tenham gostado Come maçã Isso Bonitinho Se você gostou Se inscreva no canal Clique no gostei E joinha Para divulgar o vídeo Adicione esse vídeo A sua lista de favoritos Comentem E até o próximo vídeo Agradecendo a todo mundo Que assistiu E o próximo vídeo A gente vai fazer O próximo objetivo Que é Encante um item Encantar um item Deixa eu procurar aqui Como que se faz A mesa de encantamento Vamos lá Vamos lá Ixi A internet hoje Tá uma Derrota É Minecraft Crafting Mais ou menos assim Eu não vou no wiki Melhor é no wiki É Para ver como que faz A encante table Se não me engano Tem que ter obsidian Vai ter que achar lava 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 Hum Enchant Enchantment Para encantar um item Encantamento E sei lá o que Ah Na 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 Gold nugget Ah Tá A mesa de encantamento É quatro obsidians E dois Diamantes Dois diamantes Eu sei onde estão E um livrinho Ah tá Beleza Só que Obsidians Nesse jogo Eu não sei onde tem lava Vou ter que procurar lá Naqueles confins E o próximo então A gente vai explorar É antes de achar Antes de eu pegar o diamante Eu vou ter que achar Então a lava Para a gente fazer os obsidians Aqui já está dando novamente A Cana de açúcar Já tem já a quantidade De 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 Cana de açúcar Para fazer o livro Já tem três Beleza Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Do Formiga Craft E até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau